Gente, o bagulho do talento é aquele talento ali que o Kenen tá. Quando você mata a carroça, monstro épicos, os negócios, você coleta uma arma que te dá um dano lá a mais, tá ligado? E é dano adaptativo, cara. Ou seja, aquele bagulho aí na mão do Ezreal, do Draven, é muito roubado, viado. Aí, Alexandre, tá aí no grupo da Twitch aí. Eu vou, eu vou deixar aberto e vou, vou, é isso aí. O nome do vídeo é Como Fidar de Renger. Engraçado é esse retorno do Thiago. E retorno. Esse joguinho doido que você tá jogando aí. Nice move, ppp. Alexandre, tô aceitando donate de fone de ouvido, hein? Só falta essa anâmia pra carregar mesmo? Choco. Tá na... Na live lá já, Alexandre? Tô, tô sim. Tá ouvindo lá de boa? O Thiago tava reclamando do volume antes. Lá tá multado pra não ficar dando retorno, voltando sua voz. Então, você multa aqui e escuta lá pra ver se tá de boa. Seu pau no cu. Então, eu fui ouvir lá, tá de boa, cara. Tão de boa então, valeu. Só tô te juntando com essa porra desse Thiago dando retorno do nice move. Tô nem escutando. Amiguezinho do Alexandre, isso aí, filho. Fala se você não tá jogando a porra do jogo, então, que tá tocando a musiquinha. Tili, 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 nice move. Tili, 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 tili. Não, não tô jogando. Aí, tem que abrir a live pra gente acreditar. Tô abri a live, meu PC explode. Ah, ô Thiago, fala pro Alexandre aí. PC rodando full, máximo de gráfico pra sempre. Tô streamando, Alexandre. O bagulho não dropa FPS, cara. Joga na casa do pessoal também, né? Aqui também tá vazio. Tô felizão com o PC, cara. Caramba, mano. Fala pra essa Nami sair do Wi-Fi da padaria aí, porque... Tá tirando. Tá tirando a ver caldo. Azul, é tudo bem. O joc tem caro Kampf. Ah. Tri минутar o jogo é um jogo e uma coisa que... Vai dizer pra água. Ah. Ah. Não. Ah. 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 O que é isso? Cadê o Thiago? 30 segundos para a liberação das tropas Estou tentando abrir o link aqui, mas está difícil Como assim? Ele abriu o link da Twitch A stream? É Thiago, sai daí e ajuda aqui Ataque quando estiver pronto Mano, tem um suporte aí, velho Você quer eu aí, para quê? Para dar o dano Valeu, Alexandre Um 4 de FPS Tchau 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 Se eu querer eu até quero Tchau 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 Cheio da pressa Demoro Da Da O verdadeiro caçador nunca descansa Vamos ver Eu morri, estou vivo o que aconteceu Me travou Você está morto 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 O inimigo foi eliminado Ataque quando estiver pronto Você está morto 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 Não, não, não Ah! Trollou, viado! O maluco flechou, viado! Aí, Thiago. Não é M sem flecha, hein? Valeu! Valeu! Mano, do céu! E o Ezay morreu também. O Ezay também tá sem flecha, se não me engano. Se eu colar no bot, tem a condição de vocês me ajudarem no drag, mano? Claro! Não concordo. Farm isso aí, vai drag então, por favor, cara. E aí E aí E aí E aí E aí Sai, 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 sai. Perez, 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 Perez O que? Um aliado foi eliminado Acho que é 3 reais Meuuu Meuuu Só não vai pegar dinheiro Então você acabou de matar velho É o midi top Então não, né? Ok O que? 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 O gestal já foi? Vai ser agora Já já foi Acabou de cair Não, olha de novo. Cadê o Midlane dos caras? Hummm, não curou. Meu deus. Só falta ele cara. Ataquei. Ataquei. Que vai pronto. Na cabeça de quem, meu Deus? Qual que você está fazendo? Baiana. Depende, você vai me ajudar depois. Não tem. É. Pede aí. Nem pede outro sabor não. Só a Baiana já dá já. Ataquei. Estava. Sobrando, não. Ataquei o seu pau no cu. Ataquei o seu pau no cu. Ah, o Minho entrou na frente, mano Nossa, eu ia prender ele Eu caí, velho Caralho, 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 caralho Nossa senhora Tô full estacado, hein 15 minutos de jogo O Invocador saiu de jogo Ai, entrou logo, né Tiago? Alexandre, tá no caos aí? Aconteceu com seu mic que você não tá falando? Não sei, Daniel, por que? Não tá na carteira Algo Ah 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 Não conseguiu me desfrerar O robô! Chixinha! Valeu cara, mas você podia falar no microfone Ataque quando você é pronto Caixão aberto Amigo enturecido Ah, filho da puta Mano, Thiago não vai voltar não? Isso porque é minha net que tá caindo, hein? A minha net que tá caindo e ele que tá fora da jogada Joga aí mano, não estresse com isso não Monstros podem ser feitos para temer Contorno gera paqueza Foca a torre time, o time dos caras tá espalhado Caralho Relaxa aí Alexandre, vamos jogar o bagulho, ficar suave Tô 9 e 7, 20 minutos de jogo Dá pra ganhar cara, fica suave Vou voltar, vou roubar o Baron, passa um pano Existe um caçador e a caça Vambora! Não ixi Não dá pra ganhar cara, fica suave Cuidado! Não dá pra ganhar cara, fica suave O poder gerar a faqueza Caralho! Que dano? Que dano? Que dano? Tch Relaxa Eu vou escober na minha fortes A festa começou! Uuuuuuuh! Tá ligado! Sua tua ordem? Tem destruído? O que é isso? 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 Foi fácil. Olha lá a legenda. A cabeça de quem é marcado? Existe um caçador na minha praça. Essa não teve como. Não, não! 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 Defende Alexandre, defende! Tô chegando! Não é o otário! Bobados, bobados! Eu busco apenas os mais fortes. Tem que ir no barão. Eles não estão no barão. Guarda o barão lá, por favor. Guarda lá, só. Eu busco o serpente para o primeiro. O serpente para o primeiro. Vai se fuder, cara. Não tinha flash, mano. Maldito! Desgraçado! Acho que ela vai tentar Battle, hein? Não vai. Tá todo mundo... Não vai. Tá todo mundo... Não vai. É esse mundo, cara. Defende, defende. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Caralho! Boa, time! Vai que vocês matam! Vai que vocês matam! Vai que vocês matam! Não, defende, defende, defende! Mano! Dá para ganhar esse jogo, cara! Sofrido! E aí, Alexandre? Ranga está forte? Voltei! Por que você tinha saído, cara? Defende o bot lá, vocês! Tem bastante dano para esse grau top. Cara, eu acabei de jogar com o time que eu falei. É um pessoal do sudeste. Imagina a minha raiva. Quem está falando? É o Nicolas. Ah, tá. É, Nicolas. Agora eu não posso. Eu não adoro mais, não. É... O pessoal está dormindo aqui. Não, valeu. Opa! Só um passinho. Base! Um aliado foi eliminado Hummm, ele flechou, cara Agora acabou Boa, Alexandre Acho que não vai rolar, hein Aqui, cara Que querem, 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 time Foca, querem Jogou Nada de Alexandre Mojado Vamos tentar Vamos lá Vamos lá Mano, era esse aqui que eu tava usando Precisão De lacerar, falta um Esse aqui Triunfo Aceita aí Mano, já quitou mesmo e não voltou nunca mais né cara E aí Daniel, pediu? Mano, você assistiu o stream? Deu pra rodar? Mano, você falou pra eu testar o bagulho e vai sair fora Toma no seu Mas eu já tinha testado, eu acabei de fazer Eu só não tinha feito, eu acho que é o do precisão ali Mas beleza, depois eu testo lá Tchau 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 Tchau